Porque o universo está conspirando a seu favor. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês que as coisas mudaram para 2020. Lembra que eu falei para vocês? Agora, o principal desafio para a gente poder exercer a sua plenitude vai ser realmente entender a nossa individualidade. Vai ser você voltar para si mesmo, você se completar no próprio Deus. Essa é a principal mensagem de 2020. Lembra que eu falei isso? Então, quando você aprender, quando você justamente aprender a se completar, pessoal, a vida de vocês vai dar um salto. Vai dar uma transformação muito grande. Então, existe uma técnica chamada Ho'oponopono. E aí o seguinte, o que vocês vinham praticando era eu agradeço, eu aceito. Só que essa mensagem, muitas vezes, ela não é verdadeira. Muitas vezes você está falando eu agradeço, mas com um ranger de dente, com uma raiva. Porque o que realmente importa é a frequência que você emana e não na palavra que você está dizendo. Vou dar um exemplo para você poder entender. se alguém chega e fala assim, ô meu querido, tipo, apesar de ela estar falando meu querido, o tom de voz que ela está falando, a frequência que ela está emanando, de longe você já percebeu que não é de amor. É de uma certa raiva, de uma certa frustração. Então, não importa o que a pessoa fala, o que importa é a frequência que está sendo emanada. Então, o que adianta você que está me assistindo, eu agradeço e tal, mas você está cheio de raiva, você está cheio de frustração, de incredulidade, está cheio disso tudo. Então, eu vou ensinar para vocês, e eu sugiro muito que vocês façam a técnica da carta, mas vou ensinar um novo método para você tentar mudar a frequência primeiro antes de utilizar umas outras técnicas. É o seguinte, se eu estou falando que o Deus capacita sobre todas as coisas, e o todo, ele está dentro de você, então, agora, você vai começar a sentir, quando você falar, você vai ter que sentir também, imaginar, usar o seu poder de abstrato. Você vai ter que sentir realmente, você vai ter que sentir que você está sendo amada, que você realmente é amada, que você não é abaixo de ninguém, você não está sobre o julgo de ninguém, abaixo de ninguém. Você realmente tem que sentir o próprio Deus te completando em tudo ou todo, a centelha divina, seja o nome que vocês quiserem dar. Você vai ter que sentir. E agora você vai dizer o seguinte, o universo conspira a meu favor. Todas as transformações que eu quero me serão concedidas. O universo conspira a meu favor. Todas as transformações que eu quero me serão concedidas. você vai repetindo isso ao longo do seu dia, pode ser em voz alta ou com a voz da sua mente, e sentindo isso realmente, sentindo. Pessoal, para você entrar no poder da cumpritude, para você entrar no poder do todo, e você está há muito tempo, uma mensagem com a frequência fora de foco, ela vai ter que ser trabalhada dentro de você. Vai ter que ser tipo, como eu sempre dou o exemplo, você hoje foi fazer musculação, você fez o primeiro exercício, dói, você não entende nada, no dia seguinte é uma dor só, mas se você permanecer nesse exercício, vai começar a dar resultado. O músculo vai crescer, automaticamente você começa avançando. Então, o que eu estou dizendo para vocês, é que dependendo da frequência de cada um, vai ter pessoas que vão dar um salto assim, mas vai ter pessoas que vão dar um pouco mais de tempo. Respeite o tempo, deixe essa questão do imediato, tudo ser imediato, para a grande população que está sofrendo, que está sendo condicionada. Você não é assim, você dê tempo ao tempo, e você vai treinando e praticando, sem ter pressa, sem que você expectativar, será que já mudou? Vai acontecer amanhã? Sem nada disso, confiança em 100%. A mesma confiança que você tem que ter, quando você vai lá abrir o registro do seu chuveiro, e a água sai, você não fica fazendo plano A, plano B, plano C, ou pensando, o conjectorando, será que a água vai sair? Não, você simplesmente abre e sai. É essa certeza que você precisa trabalhar. Entender que, de repente, você não vai conseguir do dia seguinte, ou vai uma semana, também é libertador. Por quê? Você pensa que você vai praticar uma técnica X, vai fazer uma coisa X, um entendimento X, e vai mudar amanhã. Isso é libertador. Pessoal, entenda o seguinte, vamos fazer uma analogia com o rádio? Eu falei que tudo é frequência, lembra que eu falei que tudo é frequência? Então, vamos fazer uma analogia. Se eu estou, eu estou na estação, sei lá, 94.5 no rádio, e eu quero passar para 99.9, tem como você dar um salto? Não, não tem como você dar um salto. Necessariamente, você vai ter que passar pela 94.5, 94.6, 94.7. Ah, Thiago, mas isso pode ser muito rápido, pode ser na forma de um salto. Sim, pode ser. Mas, mesmo assim, você obrigatoriamente passou pelas frequências. Então, por exemplo, se em algum momento você fez algum pedido, colapsou, e você, ao invés de vir todas aquelas benéficas de uma vez só, está vindo só problemas, 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 isso é porque você está passando pelas faixas de frequência até chegar onde você quer. Para você se transformar, pessoal, entendam isso que eu estou passando para vocês, é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem que nem é minha. Pessoal, entendam isso que eu estou falando, se vocês entenderem isso, vai dar um salto, vai libertar a vida de vocês, a vida de vocês. Os problemas são nossos maiores amigos, os problemas é a forma que tem, é um espelho de mostrar aquele problema que está dentro de você. Se você está sentindo, por exemplo, melancólica, é porque está refletindo aquilo que está dentro de você. E você precisa, muitas vezes, para algumas pessoas, passar por esse sofrimento, por essas faixas de frequência, até chegar aqui, aquele outro ponto. Quem nunca chegou em um ponto onde falou assim, antigamente era assim, mas depois que eu passei pelo problema tal, tal, agora eu fiquei melhor, eu aprendi que é isso, isso e isso. Então, se você fez o pedido, para se transformar, você quer parar com isso, você quer deixar de ter isso, então você vai ter que passar obrigatoriamente pelas faixas de frequência. Pode ser rápido, pode ser mais lento, isso aí não importa. Mas você obrigatoriamente vai ter que passar por essas faixas. Se está aparecendo um problema, agradeça. O problema são como se fosse placas no meio do teu destino, no meio do caminho, que mostram, ó, esse caminho aqui vai levar a tal, esse outro vai levar a tal caminho. São seus amigos. pessoal, vocês estão entendendo o teor da mensagem de amor que está sendo passada para vocês hoje, nesse domingo lindo para vocês? Essa mensagem é especial para você que está me assistindo, pode ter certeza. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, já tomo 46 minutos de live, eu também preciso fazer outras coisas também, não posso me estender muito. Muito obrigado a todos que participaram. Se vocês estão gostando dessas mensagens, se vocês têm temas, sugestões, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou estar sempre lendo, tá bom? E, pessoal, após terminar essa live aqui, eu vou deixar o link para quem quiser participar do grupo de mecânica quântica que eu criei. Se você quer aprender mais técnico, se você quer conversar comigo através do grupo, quer ter orientações direcionadas a você em particular, no grupo, não no privado, no grupo, através do grupo, você depois volta aqui nessa live e dá uma olhada no link aqui embaixo para você se tornar assinante desse canal aqui da mecânica quântica e você ser adicionado ao grupo, tá bom? Não percam essa oportunidade, tá? Porque está vindo agora para vocês, em 2020, essa mensagem direcionada para vocês. Talvez vocês nunca tenham escutado isso aqui do jeito que eu estou falando. Talvez seja a primeira vez. Bom, então, muito obrigado a todos, gratidão a todos que participaram, aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, tchau pessoal, gratidão, muito obrigado pela presença de todos, hein? e aí, e aí, e aí, e aí,